Fala, batera! André Matos na área, tô aqui nesse canal feito exclusivamente pra você. Bom, se você já assistiu a música, onde estão? Você deve estar aí cheio de dúvidas e cheio de vontade de aprender a tocar essa música na íntegra. Bom, é por isso que eu estou aqui. Se você ainda não assistiu a música, clica nesse card que tá aqui em cima, assiste a música na íntegra quantas vezes você quiser sem moderação. Claro, já começa aí curtindo, se inscrevendo no canal, é claro, compartilhando e deixando seu comentário. Então esse vídeo é pra te mostrar, pra você, mesmo não sabendo de teoria musical, de uma forma bem simplificada, num andamento bem lento, com vários ângulos, pra você aprender a tocar a música onde estão, ok? Espero que você esteja sendo abençoado aqui com o canal. Vambora! Vamos lá! A canção, é claro, o que eu vou te ensinar aqui agora, eu vou procurar ser de uma forma bem natural, porque eu sei que aqui tem diversas classes musicais. Tem aquele que é avançado, tem o iniciante, tem o intermediário. Então eu não quero aqui gerar polêmica nenhuma, eu quero abençoar você e proporcionar pra você tocar, executar essa música o mais original possível, mesmo dentro das tuas limitações. Essa canção, como muitas outras do Trazendo a Arca, eu sempre uso muitos tambores. Eu mentalizei meio que um tambor diferente pra fazer o groove dessa música, então eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu vou dividir pelo menos em duas partes esse groove da parte do canto, dos tribais. A primeira parte, eu vou tocá-la no andamento da música, ok? Vou tocá-la no andamento da música e depois você vai... Eu vou tocá-la no andamento mais lento pra possibilitar aí o teu entendimento. O andamento da música seria isso aqui. Então a primeira parte do groove é essa aqui. Beleza? Não se preocupe, eu vou fazer no andamento mais lento, mas eu preciso agora desmembrar algumas coisas aqui. Primeira coisa interessante aqui, que vai exigir de você, Batera, é o domínio do teu pé esquerdo. Porque você pode aí observar que eu não uso a mão direita no chimbal. Eu faço um aro, eu uso um aro aqui pra me dar uma condução, como eu já estou usando todas essas peças aqui dessa bateria, então eu preferi usar o aro como se fosse um chimbal e eu converti o chimbal, que seria executado com a mão direita, com o pé esquerdo. Então ele fica o tempo inteiro isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Então eu fico com a mão direita aqui no aro, de uma forma livre. Eu posso ficar fazendo o que eu quiser aqui no aro, só pra me dar esse swing aqui, esse molho pra brilhantar esse groove. Então, primeiro ponto importante, você vai ter que exercitar o teu pé esquerdo, o lado que geralmente pra quem é destro tem um pouco mais de dificuldade pra desenvolver essa dinâmica, essa liberdade aqui, né? Então, vou fazer agora mais lento, usando o chimbal com o pé esquerdo e a primeira parte desse groove dos tambores, ok? Bem mais lentinho. E aí Tchau, tchau. Se você quiser ir de casa, pode procurar fazer comigo. Eu vou contar aqui e a gente faz junto, tá? Um, dois, três, onde... Mais lento. Ok? Essa é a primeira parte desse groove, ok? É bem curtinho, bem simples, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Então vamos lá. A segunda parte desses tambores, eu já venho para os tambores maiores, para os mais graves aqui. É claro que essa bateria aqui, ela está num kit reduzido. Se você tiver a oportunidade de ter dois surdos, seria bacana também para ter esse gravão aqui, o peso do grave dos tambores mais graves, dos tambores maiores, né? O surdo 14, 16, 18, não sei qual é a tua... O kit aí, a configuração do teu kit. Então agora a segunda parte desses tambores. Vamos lá. Mesma base do chimbal. Muito fácil, muito, muito fácil mesmo. Vou fazer agora sem esse aro aqui com a mão direita, para você ter uma visão de como eu executo a ida no tam 2 e a volta. Que é exatamente isso aqui. Mais uma vez. Agora com o chimbal sem o aro e os tambores graves. Mais lento para facilitar aí para você, hein, Batera? Um, dois, três, quatro... Mais uma vez lento, só que agora você vai pegar a tua baqueta, o teu pad e vai fazer junto comigo, hein? Um, dois, três... Agora no mesmo andamento, ainda na segunda parte, acrescentando a mão direita no aro. Vou contar para você fazer junto comigo, é claro, né? Um, dois, três, quatro... Mais lento. Um, dois, três, quatro... Uma coisa que é interessante, que eu faço uma questão de passar para você, para os baterias do qual eu tenho contato, é o seguinte... Bater a mão de alface não pode. Você precisa entender que tu, como batera da tua banda, você é o coração da banda. Você é que determina a dinâmica, você é que determina os volumes, você é que determina a pulsação, você é que determina o começo, o final de uma música. Então, mão de alface para batera não existe. Então, você pode sim tocar com pressão, com precisão, porém controlar as dinâmicas, ok? Dinâmica, pressão, precisão, não tem nada a ver com mão de alface. Beleza, batera? Então, agora nós vamos colocar a primeira e a segunda parte no andamento lento. Um, dois, três, quatro... Primeira... Segunda... Agora no andamento a vera da música, né? Música... Música... E aí, o que passar disso agora é a tua criatividade, a tua identidade. A música é bem simples, aparentemente parece bem complicada para você tocar, mas a intenção aqui é mostrar para você que você sim é capaz de tocar essa música e qualquer uma outra, claro, se houver dedicação. Esse canal é feito para você, esse conteúdo é para você, então use e abuse. Assista esse vídeo quantas vezes você quiser e se você gostar, deixa o seu like, seu comentário, compartilha e, é claro, se inscreva no canal e aciona o sino para você receber as notificações de novos vídeos. Valeu galera, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Música... 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 Música...